Oi! Hoje eu vou conversar com vocês sobre Formas de Voltar pra Casa, do Alejandro Zambra. Bom, o Zambra é chileno e ele publicou esse livro pela primeira vez em 2011. É o terceiro livro dele que eu leio, eu já tinha lido também o Monsai e a Vida Privada das Árvores. Eu li os três no celular, né? Quem me deu esses livros de presente foi a Patrícia de Carlo. Um beijo, Patrícia querida, muito obrigada. E eu li porque ele fez parte da discussão do fórum Entre Pontos e Vírgulas. Bom, esse livro ele narra as memórias de um homem cuja infância se passou durante a ditadura do Pinochet. Ele era criança durante a ditadura. E o livro ele é narrado em dois momentos, né? Ele tem o passado, na década de 80 e 70, mais ou menos. Que são as memórias. E ele tem um outro momento que é um escritor escrevendo um romance sobre essas memórias. Que seria, sei lá, o presente, né? E o livro é dividido em quatro partes que intercalam esses momentos. Então você tem um momento passado, um momento presente, um momento passado, depois um momento presente de novo. A gente percebe que existe uma espécie de simbiose entre essas histórias. Elas estão relacionadas. Na verdade, que histórias, né? Na verdade, entre a história do personagem e a história do escritor. Porque ele estaria escrevendo romance para tentar entender o seu passado e meio que se reconciliar com o seu passado. Porque ele tem uma sensação de que ele era um coadjuvante nessa história pregressa. As crianças meio que são sempre coadjuvantes na história, né? Na vida, vamos dizer assim. Porque certas informações lhes são negadas. Até por conta da sua idade, né? Algumas coisas elas não conseguem entender. Mas isso fica um pouco mais sério para o personagem depois que ele cresce e entende o que acontecia na sua infância. Especialmente por conta do posicionamento que os seus pais vão escolher ter nesse momento. Então, ele tem um certo ressentimento, tanto por não ter feito parte ativamente daquele passado, como pela sua participação, vamos dizer assim, indireta em virtude do posicionamento dos seus pais. É interessante a percepção que ele tem do que é a ditadora e do que era o Pinochet. E eu destaquei uma passagem que eu achei muito interessante, que ele diz assim. Quanto a Pinochet, para mim, era um personagem da televisão que conduzia um programa sem horário fixo e que eu odiava por isso, pelos aborrecidos pronunciamentos em cadeia nacional que interrompiam a programação das melhores partes. Então, você vê que há criança que não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Em um determinado momento, ele também diz assim. Havia certa beleza no gesto, pois éramos, então, justamente isso. Personagens secundários, centenas de meninos que cruzavam a cidade, mal equilibrando as bolsas de lona. Os moradores do bairro experimentavam o peso e faziam sempre a mesma piada. Parece que você leva pedras na mochila. Então, as crianças andando pela rua meio que sem saber e sem participar, vamos dizer assim, daquele momento histórico. Uma coisa que eu acho interessante nos livros do Zambra é um sentimento de geração. que, em Formos de Voltar para Casa, é muito claro, né? Ele é proposital, que é essa coisa... Ele não narra só memórias ou um sentimento desse personagem, mas de uma geração. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostei em Bonsai foi uma identificação de geração. Porque, embora ele fale de uma juventude mais... Eu acho que um pouco mais velha que eu, eu ainda peguei um pouco, assim, no resquício, né? Que é uma juventude analógica, né? Uma juventude que se ancora nos romances. É uma adolescência que se ancora nos romances, assim. E, então, eu me identifiquei muito. Porque em Bonsai tem esse casal que divide leituras, né? Que eles, meio que a identificação imediata deles é através dos livros. E aqui, né? Com essa sensação que ele tem de um passado que ele não entendia direito... Eu não fiz parte desse período, né? Eu já nasci um pouco depois. Mas eu, por exemplo, cheguei a ter aulas de educação moral e cívica na escola, né? Então, assim, a gente é dessa parte de uma geração mesmo que pegou o resto da situação, assim, talvez. Eu, né? Ele estava na situação desse entendimento. E é uma das coisas que eu acho, assim, mais interessantes, né? Esse sentimento de juventude dos anos 70 e 80. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas que eu acho do texto dele. Bom, enquanto o narrador escreve o seu livro, você percebe que ele vai fazendo um caminho, assim, meio doloroso, né? De retorno ao passado. E nesse sentido, forma de voltar pra casa é bem mais ungente que os outros dois livros. Os outros dois livros, eles tinham uns certos dramas e umas situações de dúvida. Mas que não eram tão marcantes ou sofridos por os personagens como é nesse aqui. Esse aqui é um personagem completamente perturbado por essa questão. Que é muito mal resolvida pra ele. Ele tem muito ressentimento com isso. Então, ele ficou obcecado com certos elementos do passado, com certas pessoas do passado, né? Então, assim, tem uma moça que ele conhece quando ele era criança. Ela também era criança. E ele fica com essa coisa de querer revê-la e de reencontrá-la e de ter conversas com ela, enfim. Pra que eles juntos possam tentar reconstruir esse passado, que pra eles era uma coisa nebulosa. E você vê que o romance, ele não é só uma tentativa de compreensão, né? Mas até talvez uma tentativa de reescrita, no sentido de que ele não se identifica com aquilo que passou e que ele viveu. Como se ele estivesse fora do lugar naquela memória que ele tem, né? Como se aquilo não lhe dissesse respeito. E uma coisa que ele vai fazer aqui, que ele também fez em Bonsai e em Vida Privada nas Árvores, é a discussão acerca do próprio texto. Ou seja, um narrador que fala sobre a escrita do texto, que discute o papel da literatura, que discute o que é um bom livro, o que é um livro ruim, o que cabe num livro bom e o que cabe num livro ruim. Ele discute a necessidade que ele tem de escrever. Esse livro é o livro que ele precisa escrever. E eu acho que, em certa medida, é a batalha dele entre o livro que ele precisa escrever e entre o que ele considera um livro bem escrito. Então, acho que ele também vive um pouco esse conflito. Bom, o Formas de Voltar para Casa, assim como os outros dois, é um livro bem fragmentado. É um livro muito conciso, ele é bem curtinho. E ele tem espaço, vamos dizer assim, ele deixa uns buracos, umas lacunas, para que o leitor preencha. E essa é meio que uma tendência contemporânea, né? Então, assim, é um livro de leitura muito fácil. A linguagem dele é uma linguagem muito fácil, quase poloquial. E associado à concisão, torna a leitura muito rápida. Eu acho que o Zambra tem ideias muito interessantes sobre como fazer um romance, ou como discutir um romance, ou romance como esse gênero, já agora, mais contemporâneo. O que seria um romance contemporâneo. Então, ele deixa essas lacunas para que o leitor preencha. E esse trabalho autorreferente, né? Do texto que discute a si mesmo. Eu só não consigo amar, me apaixonar pelos textos do Zambra. Eu acho que eu preciso, às vezes, para amar muito o texto, eu preciso de uma sentença de imersão, de mergulhar, ficar naquele texto. E como os textos dele são muito curtos, você não tem isso. Então, assim, eu consigo reconhecer que ele tem boas ideias e que elas são bem executadas, mas eu nunca consigo ter aquela conexão total com os textos dele, né? Eu acho gostosinho de ler, mas eu nunca consigo ficar... Nossa, que texto maravilhoso! Mas isso talvez seja ranço de leitora de clássicos, né? Eu acho que é um pouco o meu problema, assim. Mas, de modo geral, eu gostei bastante. Eu não sei, eu acho que eu dei três estrelas para ele no Scooby. Eu não tenho certeza. Ou foi três, ou foi quatro, mas por aí. Mas é isso. Eu acho que dos três livros do Zambra, esse talvez seja um pouco mais... Seja o melhor, na minha opinião, porque eu acho que ele é mais angustiante. Você percebe essa angústia do personagem, que não é uma angústia da qual eu, particularmente, compartilho, mas que eu consigo entender e achar coerente no personagem. Eu achei até curioso, assim, né? Então, você vê que é um livro que tem mais uma dor, né? Além daqueles outros recursos que o Zambra já trabalhava, ele tem mais essa questão dramática. Tá bom? Então, é isso. Se você já leu e gostou, vamos conversar aí nos comentários. Boas leituras! Até o próximo vídeo. Tchau!